Fala galera do Youtube, beleza? Quebra tudo novamente, estou de volta rapaziada, mais um podcast iniciando hoje no canal com, desde volta de fotografia, mais um convidado aqui do podcast, aonde quebra tudo entrevista. Hoje eu vou fazer umas perguntas para ele galera, tudo a respeito de iluminação, triângulo de exposição, iso, obturador, diafragma, balanço de branco, para que serve, técnicas de focagem também, onde fazer o foco, então eu estou com cara certo para poder falar para vocês pessoal, tudo o que vocês precisam saber da questão de vídeos, fotos e iluminação. Desde volta, seja bem vindo aqui no podcast, cara, muito obrigado pela presença, é com você. Eu quero primeiramente agradecer pelo famoso convite que vocês me fizeram para estar aqui, e a galera que está em casa tem muito o que aproveitar, porque isso é dito, aqui tem muitas pessoas que tem câmeras T3, T7, T6, e não explora toda a câmera, o recurso que ela tem por falta de conhecimento. Então tipo assim, eu sempre falo que dá para pintar o 7 com a T3, das configurações, de cada, para que serve um obturador e tudo o que você aí mencionou, tem uma finalidade e é muito bom. Muitos no meu canal falam para mim assim, pô, quebra, sua iluminação está muito fraca, cara, mas você que está aqui no podcast, você vê o quanto de iluminação que eu tenho aqui. Cara, realmente minha iluminação mesmo está fraca, então eu preciso dar uma melhorada nessa iluminação do canal, a ver se também pode ser o celular também, que eu não sei mexer, igual você falou que tem esse triângulo, tem esse iso, essas coisas eu não sei mexer no celular. É muito importante a gente estar pesquisando sobre essas técnicas que tem para deixar a imagem perfeita, deixar um vídeo mais claro, como fazer uma foto mais clara também. No meu caso, o que eu tenho que melhorar nessa parte de iluminação aqui, o pessoal está reclamando muito que a iluminação está fraca, realmente está fraca, mas eu não sei o que fazer mais, porque já gastei bastante com iluminação, você está vendo aí? No meu caso, o que eu tenho que fazer para poder estar melhorando? Óbvio, você tem um recurso muito interessante que é o iso, não somente nas câmeras profissionais, mas também no celular. O celular também tem essa técnica. É que, tipo assim, se você perguntar para quem acabou de comprar o celular, se ele leu o manual, eu te digo que 90% das pessoas não leu o manual, mas está no manual. Realmente isso é o iso, só que para que serve o iso? O iso é um sistema de iluminação interna do equipamento, então, tipo assim, aqui, com essa câmera, só no olho, se eu for fazer uma foto aqui, com certeza eu vou usar um iso de 800, o máximo nível. Então, quando a foto que você for fazer, você tem que trocar esse iso. É, veja bem, estou fotografando à noite, é inevitável que você vai ter que usar um iso, algo menos que você esteja em um ambiente que tem uma iluminação incrível, mas, eu te digo que é muito, muito raro isso. Por quê? Porque, veja bem, aqui é uma luz, aqui é outra luz, tá? Então, dependendo da situação, você vai ter que usar o iso e fotografando à noite, tá? Que pode variar aí, de 200, né? Essa câmera mesmo, ela tem um iso de... vai até 25.600. No caso do meu celular, que eu só faço gravação no celular, eu já tive câmera também, filmadora, e eu não gostei muito porque eu não sabia mexer direito. Comecei a fazer essa gravação só pelo celular. No meu caso, do meu celular, vai me fazer um vídeo claro, perfeito, com iluminação bacana. Ou isso vai ajudar, porque, veja bem, é a iluminação inteira, tá certo? Se você colocar, por exemplo, a maioria dos celulares, ele vem com um iso até 1.600, e outros mais de última geração, outros melhores, já tem um iso de 3.000, tá certo? Você colocar um iso de 1.800, você vai ver que vai haver uma diferença muito grande na sua imagem, tá? Isso é um dos recursos, tá? Você é um dos recursos, tá? Medir a luz, tá? Então, tem um equipamento chamado fotômetro, né? Fotômetro de mão. O fotômetro de mão, ele vai te dizer o seguinte... Se você estiver fazendo um vídeo, vai, com a sua câmera aqui, certo? Através do fotômetro, ele vai te dizer o quanto que você tem que usar de iso, de velocidade do obturador de aflagem. Ah, já, mostra pra você, tá? Perfeito, perfeito. Esse fotômetro é usado muito pelo fotógrafo, porque adianta muito, entendeu? Supondo que eu vou fotografar em um ambiente e eu vou mandar uma pessoa adiantando pra mim isso aí. Quando eu chegar lá com um fotômetro, quando o fotógrafo chega, ele fala, ó, aqui a fotometria é essa, entendeu? Então, se for assim, ó... Fotometria, assim, começa pelo iso, tem ideia, tá? Primeiro se define o iso. Quando eu fazia uma gravação de um vídeo, eu tava focado no celular. Eu olhava pro celular, mas quando eu desviava o foco do olhar do celular, ele escurecia. Aí, na hora que eu olhava pro celular de novo, ele focava, me clareava. Então, quando eu assistia o vídeo, ele tava prendo, ele ficava escurecido, ficava duas poucas. Então, justamente porque eu falava, veja bem, se eu usar, não de câmera, mas é pelo celular bem semelhante, essa câmera no sistema unshot, pra fotografar alguma coisa que esteja em movimento, menos sempre movimentos leves, pode ser que, em algum momento, esse foco não vai acompanhar, tá? Daí, na câmera, eu tenho que usar, como se tem mal ser, que é o ser seguinte, a fabricante já fez três finalidades de fotografar objetos que se movem, projetando em movimento nisso. E daí, o foco acompanha, você tá entendendo? Dá pra você fazer, fotografar o pessoal correndo, dá pra você fazer um vídeo de, de, se vai fazer um vídeo de, 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 esse vídeo, né? Imagina, tem muitas pessoas se movimentando, ou uma, a quantidade não importa, é, o foco vai acompanhar. Então, a cena vai ficar toda em foco, por conta desse recurso, tá? O celular já vai limitado, né? Tem, tem, tem bastante celular de, de última geração, que é bem avançado, não é? Sim, estão melhorando bastante, né? Mas eu acho que não chega numa, uma, um batalhado na câmera dessa daqui, não? É, já foi levantada essa questão, é, porque o celular, isso, né, se cair na mão de um fotógrafo, fotógrafo, ele vai explorar muito mais. Com certeza, o cara já é escutado, né? Sim, ele sabe o que fazer, é, o recurso dos celulares, tá certo? Mas assim, mesmo sabendo explorar todos os recursos, celular pra, pra substituir uma câmera, eu te digo que é algo muito, muito distante de acontecer. Não tem como, né, cara? A câmera é sensacional, cara, é muita, é muito recurso pra você explorar uma câmera dessa. Mas, é, por isso que eu falo pra você, é bacana demais, é, trazer um cara que entende do assunto, pra tá podendo explicar pro pessoal que acompanha o meu canal aí, ó. A questão de fotografia, a questão de vídeo. A pô, meu vídeo tá saindo muito escuro, minhas fotos saem escuras. Então, ó, eu não sabia que tinha tantos recursos assim, ó, pra tá explorando uma câmera e num celular. Essa câmera, ela foca em 3CVs negativo, ou seja, se você apagar essas luzes aqui, eu ainda consigo fazer, fazer foco com ela, tá? No celular já não tem, é, o recurso que tem uma câmera dessa. Então, é o seguinte, é, pode ser também a falta de iluminação, tá? É, faz com que o equipamento, né, não foque direito. De repente, tem um pessoal aí que quer te contratar, ó, pra tirar foto, pra fazer algum ensaio, aniversário de 15 anos, festa de criança. Como que eu faço pra te contratar? Fala do pessoal aí. É só entrar no meu Instagram, é, lá também tem o meu site, né, algumpro, ou seja, storyfoto.algumpro.com. É, entrando no meu site, também já, já vai ter acesso ao meu WhatsApp, né, é, é, o 3D2. É, o 3D2BA10315, me chama no WhatsApp, e, que a gente faz o bom negócio. Lembrando que a minha metodologia, é, é, pra fazer, é, trabalhos, eu não trabalho com um contrato. Porque é importante que as pessoas saibam disso. Quando você faz um contrato, é, colocar em um contrato o quê? Uma quantidade de foto. Só que agora, imagina que você, no contrato, tá, é, você alpeje o sem foto, eu quero sem foto, fechando assim, sem foto, certo? Cara, e se dentre essas sem foto, você gostar apenas de 50? Aí assim é pra ajudar. Você vai pagar mais 50 que você gostou. É, é isso que é o problema. A minha metodologia chama-se inversão de risco, ou seja, eu chamo pra minha responsabilidade. É, eu vou apresentar pra você as fotos, e você só vai comprar as fotos que fazem sentido pra você. A pessoa gostar. É, e já até me disseram, ah, mas você vai dar uma bacalhada, você é chato, tá, ruim mesmo, é chato. Então, tipo assim, meu, a ideia é deixar o cliente livre, tá certo? E daí, ó, só eu conto aqui uma experiência pra você. Esse, esse chabá que eu fiz pra Minhas, então eu mandei pra cliente, né, de 24 fotos. É foto pra caramba. Puxa, é muita foto. Conta foto. Sabe com quanta foto ela ficou? Com todas. Claro. E é verdade demais. Aí eu, eu, passei o que a gente viu novamente, né, fiz uma outra curadoria, e mandei mais de 35 fotos, e aí ficaram super contente. Então, tipo assim, é justo você pagar pra aquilo que você gosta, né, tá certo? E não pra que você não gosta. Então, essa metodologia, também não nasceu agora, né, eu aprendi com alguém, E esse alguém tem 22 anos de mercado, e é um fotógrafo que não falta trabalho pra ele, entendeu? Que as pessoas gostam de ser livre, entendeu? Bacana. E tem dado certo, tá certo. Muito obrigado pela presença, cara, de participar desse podcast, de onde o quadro é Quebra Pudo Entrevista. Por que que eu vi que essa mentalidade de fazer os podcasts com pessoas diferentes? Gente, já veio aqui uns podcasts anteriores, o Vandimar Garganta de Ouro, não sei se você chegou nesse... Sim, eu vi o negócio do canal. Veio o Filipe Sarvino também, que é cantor, eu dei a oportunidade pra ele. Tá muito feliz porque começou a aumentar os inscritos pra ele no canal, até então ele tava com o canal parado, eu dei a oportunidade, ele cantou as suas músicas, Vandimar Garganta de Ouro também, contou as suas músicas, muitos me falam, pô, quebra tudo, tá legal o que você tá fazendo, trazendo pessoas que ninguém conhece, dando a força, dando espaço, pras pessoas poderem apresentar o talento delas. Cara, o objetivo é esse, quando eu comecei lá atrás, não tive a oportunidade. Aí eu pensei assim, cara, um dia eu vou atingir tantos inscritos, se eu conseguir atingir, eu vou começar a dar a oportunidade pra outras pessoas que ninguém conhece, pra poder mostrar o seu talento. Então eu comecei com esse projeto, tava bem lá atrás, agora que eu consegui colocar em prática, né, aí graças a Deus tá andando pra frente, que geralmente é um dos projetos que a gente tem em mente, mas não consegue sair do papel porque é difícil, né, eu consegui colocar em prática agora, graças a Deus, já é o terceiro podcast já com pessoas diferentes, com certeza vai vir outras pessoas aqui, e o que eu falo pra você, cara, você vai estourar com esse negócio de fotografia, é um cara que entende pra quem é o assunto, só de conversar com você, eu vi que você entende do assunto, tem um dom pra fotografia, e a partir desse momento de ficar participando desse podcast, suas portas vão abrir mais pra frente. Eu acredito. Não se esqueça de se inscrever no canal, passa no Instagram também, eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo, aqui na descrição, o Instagram do DG Waldo, o contato dele, caso você queira entrar em contato, seguir ele no Instagram, aí ele vai tirar todas as suas dúvidas a respeito de fotografia, como contratar os serviços dele também, e lembrando vocês que agora ele tem dono e faz gravação de clipe também, e você que é MC aí, que quer fazer um vídeo de funk, essas coisas, cara, você já tá com cássia, beleza, rapaziada? Muito obrigado pela presença aí de vocês aí, deixe seu like, se inscreva no meu canal também, que me ajuda bastante, vai vir outros podcasts a respeito de vários assuntos, e eu conto com vocês aí, beleza? Quer deixar um recado pro pessoal aí? Deixe-me lá no meu Instagram, deixe-me lá no meu Instagram, peço a gentileza de seguir, pra poder acompanhar o meu trabalho, entra no meu site, lá tem várias outras suaves, pode ser vista, e se atender, o gosto, é só me chamar no zap que nós conversamos aí. É isso aí, quebra-te novamente? Oi!